Quero sentir o seu perfume E sinta sua pele macia Sobra óleo no ar, nem vejo o tempo passar Tira essa canga, pega um drink, chega logo pra cá Baby, vou te descobrir, vou até o fim Baby, vou te ter assim, quero só pra mim Boca vermelha, um batom, seus olhos sobre esse tom Hey, quer o seu corpo, tem gostinho de bombom Amado amante, sediante, segredos do amor Eu e você, você e eu, e o sabor do licor E mais lá, abençoe o luar dos amantes E no beat, vamos ficar melhor que eu ter O meu corpo acende quando você rima Sou a sua sereia, a sua rainha Gosto disso meu bem, é só você, mas ninguém Obrigado meu Deus, ela me faz tão bem Seu olhar e desejo, delírio com os teus beijos Pouco a pouco descobrindo todos os teus segredos Sem medo, vê que eu te dou o que você quer Sabe do que eu tô falando, eu vou te fazer mulher Serei sua canção, quero ser seu tom Me esfregar na sua boca e como é seu batom E mais lá, abençoe o luar dos amantes E no beat, vamos ficar melhor que eu ter O meu corpo acende quando você rima Sou a sua sereia, a sua rainha No banho das ondas, depois rola na areia Vim cantar com seu canto e te chamar de sereia Morena linda e formosa, garota sexy, chamosa Nesse luar de amantes, faremos a nossa história Viver pra sempre ao teu lado, coração apaixonado Só nós dois, sempre nós dois juntinhos, lado a lado Sei que você me quer, sabia, xinga qual é Pra sempre ser o seu homem e você minha mulher Entre o mar e a lua, a mão que veio da rua A natureza contemplar o nosso amor sobre a lua Baby, vou te descobrir, vou até o fim Baby, vou te ter assim, eu quero só pra mim E manjar, abençoe o luar dos amantes E no beat, vamos ficar melhor que antes O meu corpo acende quando você rima Sou a sua sereia, a sua rainha Sempre a xinga desse malandro, nega Que é linda, mista é só Do que eu gosto em produções E manjar, abençoe o luar dos amantes E no beat, vamos ficar melhor que antes O meu corpo acende quando você rima Sou a sua sereia, a sua rainha e no beat, vamos ficar melhor que antes O meu corpo acende quando você rima E no beat, vai se transformará Maledo mais uma pua E no beat, vamos ficar melhor que antes ảм A CIDADE NO BRASIL